Eu não posso nem fazer nada. Pai, ele vai. Ele tá fazendo o chão do seu pai. Não. Gente, ele tá querendo que meu pai queria pagar. Gente. Agora você. O quê? É o quê? Eu não. Vem aqui. Eu quero uma faca muito grande. O Rain, o que significa isso aqui? O portal, o Rain? Pai, não, ó. O Rain e Maria. Mas amanhã não. Vocês compraram outro palhaço. A única coisa que eu fiz foi... Ai, que coisa feia, gente. Pai, esse é outro. É outro palhaço. É outro. Olha aqui, Júlio. Meu Deus, esse é pior do que aquele. Olha, gente. Tinha vários palhaços lá. Mas olha só, eu não comprei. Não abro o portal pra eles. Então, você não comprou nada? Então, o que você tá fazendo aqui? Deixa eu explicar. Eu tava no site porque eu tava vendo, tipo, como cancelar a compra daquele outro palhaço. E aí eu tava simulando a compra de outro pra ver como é que funciona. Ah, você entrou lá de novo pra simular? Gente. Mas... A língua dele é horrorosa. Pai, o que a gente vai fazer? Como assim que eu vou fazer? Eu quero... Eu não comprei. Eu não comprei. Olha, gente. É muito feio. Então, o que que ele tá... Se você não comprou, o que que ele tá fazendo aqui, o Rain? Eu só entrei e eu simulei um que era... Meu Deus do céu. Coveiro. Eu simulei o coveiro porque eu queria ver como... Palhaço coveiro. Esse aqui é o coveiro? Não sei se é esse, Pai. Gente. Mas eu estimulei. Olha que lindo. Pra quem tá assistindo que nunca entra nesse site. Sim. Eu proibir vocês duas. E vocês entraram de novo. Mas é que você vai querer fazer cancelamento. Eu vou colocar outras coisas assim. Não era pra cancelar. Era melhor perder o dinheiro. Mas é que você vai fazer cancelamento que a gente ficou clicando. Olha lá, amigo. Não era pra cancelar. Eu falei. Era melhor perder o dinheiro, gente. Tem que cancelar. É só não abrir e deixar ele aí. Olha a onda. Deixa ele aí. Não abre pra ele que ele vai embora. É só isso, né? Porque eu não comprei. Eu não dei dinheiro. Eu não comprei. Deixa ele aí que ele vai embora. Entendeu? Calma, Zion. O que foi? Ele foi embora? Pera, o Zion tá estranho olhando. Tá, tá olhando. O que foi, Zion? Abriu a porta. Gente. Ele foi, pai? Ele abriu a porta. Como que ele abriu? Tem alguém aqui dentro? Ele. Eu não acredito, pai. Ele, gente. Ele tá muito estranho. O que é isso? Gente, o que vocês fizeram, gente? Eu tô falando. A gente não fez nada. Como não fez? Então o que ele tá fazendo aqui? Mas a gente não comprou outro palhaço. O que é isso? Júlio, a porta tá aberta. Júlio, por que você abriu a porta? Tá. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Calma aí. É outro, é outro. Oi? Qual seu nome? 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 Eu sou o Corveiros. Eu estou com muita fome. Eu quero sangue. Qual seu nome? Calma aí. Calma aí. Meu Deus do céu, gente. Eu não comprei. Eu não comprei nada. Gente, o que é isso? Tá aqui perto. Eu não comprei nada. Meu Deus, ele assustou. A gente não comprou nada. A gente não comprou nada. A gente não comprou nada. Não, não, não compraram, não. Gente, o que é isso? O que é isso? Calma aí. Tá tudo errado. Ele tá querendo morder. Ninguém comprou aqui. Como é que você tira o endereço? Foi engano. Foi engano. Foi engano. Júlio, manda ele embora. Vai pra casa de outra pessoa. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Vai embora. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Vai embora. Gente, que absurdo isso. Tu viu? Era isso mesmo? Ele falou. Mas tu viu, não sabe? Quem, pai? Que sangue. Tem sangue? Tem comida, gente. Caiu. 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 Ele tá puxando tudo! Ele não sabe comer direito, não! Vai, vai! Ai, o tente dele tá sufico! Meu Deus! E agora? Quem vai comer mais, gente? Sai de parte aí! Ele tá muito estranho, pai! Vai embora, ele só queria comida! Que bom que ele comeu e vai embora! Agora aqui é minha casa! Aqui é meu cinto! Não, aqui não é circo não! Aqui não é circo! Aqui não é circo! Aqui é uma casa! Da nossa família! Ai, ele falou que vai me sacrificar! Para de gritar, amor! Não grita! Não grita, peraí! Não vai fazer nada disso! Não vai não! O nosso show vai começar! Que show! Não tem show nenhum! Não tem show nenhum! Você nasceu! Não, amor! Pelo amor de Deus! Júlio, sai daí! Pai, por favor! Sai, pai! Sai, pai! Sai daí! Peraí, peraí, peraí! Gente! Calma, gente! Calma! Calma! O que é pra fazer? Meu Deus! Ele pode fazer alguma coisa com você! Sai daí! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu não posso nem fazer nada! Pai, ele vai! Pai, ele vai! Ele tá passando! Ai! Gente! Ele tá querendo! Que loucura! Meu Deus do céu! Mãe, o que que tá acontecendo? Pai, sai daí! Sai daí, Júlio! Tá bom? Já acabou? Não se fica, pai! Pai, não se mexe! Pai, não se mexe! Meu Deus do céu! Não, acho que a gente tem que sair correndo! Olha os dentes todos! Sorria! Eu quero ver você sorrindo! Sorria! 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 Não, pai! Não, você tá sorrindo pra baixo, pai! Alegria! Vamos! Sorria! Não, não, pai! Não, pai! Não, pai! Você ria assim, pai! Você não tá entendendo o que ele quer, pai! Tô todo manchado, pai! Eu tô sorrindo, pai! Pai, ele vai ficar estressado! É assim! É? Agora você! O quê? É o quê? Vem aqui! Eu tô sorrindo aqui! Olha! Eu queria ninguém! Venha! Não, pai! Pai, não! Vem tá aqui! Calma, calma! Ele não vai fazer mal! Ele não fez isso! Por favor, calma, calma, calma! O que que é pra eu fazer? O que que é pra eu fazer? Vamos! Deita! Calma, calma! Deita! É a segunda parte do meu show! Meu Deus do Senhor! Guarda ela! Vai! Guarda ela! Calma, calma! Vocês pra lá vão! Calma! Calma! Não! Deixa minha filha! Meu Deus! Eu quero uma faca muito grande! Eu vou botar ela no meio! Não! Não! Sai da faca! É uma faca que eu vou botar! Sai! 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 Ele quer me matar! Vai, Ana! Vai! Não! 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 Ele tem que me matar! Ele vai pegar uma faca! Ele vai pegar uma faca pra me matar! Não vai! Ele não vai! Ele pode ter que me matar! Eu tô com esse fio, Zé! Vamos! Ninguém vai sair! Ele não vai fazer nada! Ele não vai fazer nada! Ele não vai fazer nada! Ninguém vai sair! Não adianta! Ele tá tipo rosnando! Tá! Gente, deixa ele em boca! Vamos dar uma coisa pra ele comer! Se ele tivesse ele comer, pai? Se ele tivesse uma faca, ele teria ele cortado! Como assim? Tem uma carne na geladeira! Tem uma carne na geladeira! Calma! Calma! Dá uma carne pra ele! Acho que ele foi embora! Deixa eu ver aqui! É melhor descer pra ver, pai? Calma! Não! Deixa eu ver aqui! Na câmera! Pai, olha o que ele fez com você! Você tá dando tentado! Meu Deus, gente! Deixa eu ver aqui! Se ele tivesse uma faca, ele teria ele me cortado! Não! Ele tava louco! Ele quer me cortar ao meio! Tô aqui passando mal, gente! E aí, pai? Parece que ele foi embora! Então, não! Fica com ele! Parece que ele foi embora! Vamos lá! Vamos lá, gente! Trancar a casa! Tá! E vai com calma! Porque ele é louco! Não! Ele foi embora! Eu não quero ir mais, gente! Vamos trancar a casa! Eu não quero ir mais, gente! Vamos trancar a casa! Eu tô tremendo! Eu tô tremendo! Cadê a mãe? Cadê a mãe? Ele foi? Cadê a mãe? Ele foi embora! Ele foi embora! Ele foi embora! Pai! Ele vai atrás de lá! Ai! Calma! Calma! Meu Deus! Olha só! Ela vai te dar comida! Elas duas vão te dar comida! Tá? Tem que ver os seus caras! O Rony tá louco! Ela vai te dar comida! Tá bom? Não precisa fazer o show! Quer? Carne! Mas tem que ir com calma! Amigo! Amigo! Ela vai te dar! Calma! Calma! Aqui! Bota lá no meio da piscina! Vem! 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 Ele vai comer! Vem! 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 Ele tá comendo a carne! Vem! Vou botar agora! Ele tá comendo a carne crua! Ele tá comendo a carne! Ele tá comendo a carne crua! É carne crua! É crua! Ele foi o que gosta! Gente! Pai! Vamos subir! Vamos subir! Vamos subir! Vem! 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 Sobe, Vanessa! Sobe, Vanessa! Sobe, Vanessa! Ele tá de fora! Vem! Fica embora! Ele tá de fora! Ele comeu! Ele tá todo borrado! Meu Deus do céu, cara! Eu nunca vi isso na minha vida! Ele comeu a carne crua! Ele sabia que ele poderia comer a gente! Ele é carnível! É! Ele queria partilhar no meio, gente! Eu acho que ele ia querer comer! Sim! Será que quando ele acaba de comer aquilo ele vai embora? Pai, eu acho que ele não vai embora daqui! Ele tem que ir embora! Eu acho que ele não vai embora! Vamos ver se ele tá de fora! Quem mandou, Rony, você entrar de novo? Entrar de novo nesse site... Quem mandou? Seu pai proibiu! Seu pai proibiu! Seu pai proibiu! Não, vamos ver se ele tá aqui! Abra ali! Eu tô tão sujo! Abra ali! Meu Deus... É! É! Tá ali! Acho que ele tá indo embora! E ele tá aqui! Ele tá procurando! Ele tá procurando! Tá aqui! Mãura ali! o que é o senhor tem que continuar como assim e muitas horas pela frente como assim que horas isso aqui não é um circo vamos manda esse homem embora vou jogar uma calma 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 não tem mais circo aqui vai embora vai embora vai embora vai botar mais raiva ainda nele o que é uma hora ele vai ter que esquecer ele vai ter que ir embora vai embora passou bem na hora que desço eu só quero terminar o meu show a gente não vai descer a gente não vai descer ninguém vai descer vem gente vem deixa ele lá fora deixa ele lá deixa ele lá deixa meu deus você chega e joga ele lá pra fora como ele falou que ele primeiro escolheu o ron eu já sei eu já sei vamos descer vamos falar se tem um lugar que tem várias carnes que ele pode comer porque ele vai querer sair para ir atrás vamos lá ele vai querer sair aí a gente calma gente vai falar isso também mãe não mas a gente vai a gente vai falar isso e ele vai querer ir porque ele gosta de comer para oferecer a carne para ele foi logo é foi rápido para você parece assim para tem mais mais carne ou não não deve ter congelado cadê ele será que ele foi pai ai meu deus o que foi pai pai é melhor voltar volta e fecha a porta vai fazer o que aí não vai fazer o que aí pai volta 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 aqui volta ajuda tá mas vai pai eu acho que a gente vai ter que fazer assim enquanto uns dormem outros vão ter que ficar aqui acordados porque ele pode voltar a qualquer momento pai você vai ter que se limpar foi loucura gente eu nunca vi isso na minha vida tipo eu sempre tive medo de palhaço mas eu nunca vi palhaço assim que comer carne nunca vi esse tipo de coisa na minha vida esse site é muito perigoso nossa muito gente é muito perigoso não sei se vocês vão ficar assim vocês não obedecem a morte do seu pai não mas a gente não fez nada de errado pai vai se limpar pai vai se limpar meu deus gente meu deus eu nunca vi eu apenas vi não sei se não é clara não sei se nós mas não sei se hoje eu nunca vi se pensar em que eu Over c sugar sim não sei se é